Então, eu também queria aproveitar que o Dr. João está aqui com a gente para falar se asma mata, doutor. A asma, a gente não pode falar dela, porque foram outros médicos que a examinaram. Mas a asma pode matar? Sim, a asma pode matar. Existem mais ou menos 5 mortes por dia no Brasil por asma. Puxa! E isso é muito triste para os pneumologistas, porque é uma doença totalmente tratável. O grande problema é que muitas pessoas têm asma e não sabem que tem. Para entender por que a asma mata, isso aqui é um bronco esquemático. O bronco é os canais lindos que levam o ar para o nosso pulmão. Não sei se está dando para ver. Deixa eu segurar aqui para eles focarem. Esse aqui é um bronco normal, para facilitar a passagem do ar. Quando a pessoa está em crise de asma, o bronco fecha. Agora, você imagina esse bronco fechado. Você imagina todos os broncos do seu pulmão fechado. Esse é o aberto, gente. Esse aqui que o Dr. está mostrando é o fechado numa crise de asma. Então, os broncos ficam dessa maneira. Ficam dessa maneira. E os broncos são responsáveis pelo quê, doutor? O bronco é responsável pela passagem do ar até dentro dos pulmões para chegar nos alvéolos e fazer oxigenação. São os condutos de ar. Se você não consegue passar o ar, o que acontece? A oxigenação do sangue começa a cair, cair, cair. E você pode... Entendi. Então, qual que é o primeiro sintoma da asma? Ou essa pessoa já deve saber, né? A pessoa que tem asma já conhece, né? Às vezes, não. Não. Sintomas clássicos de asma é tosse, falta de ar, cheado no peito e aperto no peito. Tá. Mas, às vezes, você tem só uma tossezinha há muito tempo e pode ser asma. Olha aí. Às vezes, um atleta que não consegue render muito bem pode ser asma. Tá. O grande problema da asma, assim, a partir do que você tem o diagnóstico, a doença é tratável. Você faz um tratamento com medicamento, com bronco latador, que vai dilatar o bronco e é anti-inflamatório. Medicamentos inalatórios, né? Esses medicamentos você consegue pegar todos no SUS, medicamento de graça. Olha aí, gente. Depois que o governo começou a disponibilizar os medicamentos, houve uma redução da mortalidade por asma. Mas, mesmo assim, cinco mortes por dia no Brasil é muita coisa. Então, a gente pode falar que, talvez, a morte da Fernanda Young tenha sido, a parada cardíaca pode ter sido causada pela asma. Pode ter sido por asma. Pode ter sido. Né? Nova, né? Sim, sim. Pois é, então, vamos ficar esperto. Mas, assim, a partir do momento que você sabe que você tem asma, você tem um plano de controle, né? Você tem uma educação a respeito da asma, então, é estranho, né? Porque se sabe que tem asma, deveria estar sendo tratado. Perfeito. Então, vamos ficar esperto aí, tá? Se você gostou da pauta, depois a gente pode fazer um programa um pouco mais extenso falando a respeito desse tema, né? Mostrando todos os sintomas e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá.